Aê seleção, eu vivo dizendo, o moleque do Sintes lançou mais uma, filho. Não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina preparar E saia do seu comum, hoje ela marca qualquer um Não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina preparar E saia do seu comum, e quando eu mandar é papum Esse movimento que ela faz papum, quando ela joga vai pra trás papum Hoje ela marca qualquer um, e quando eu mandar é papum Esse movimento que ela faz papum, quando ela joga vai pra trás papum E hoje ela marca qualquer um, e quando eu mandar, você já sabe né fio Aê Gabriel, vamos jogar junto fio, é só mandar pro gol e papum Essa já foi Não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina preparar E saia do seu comum, hoje ela marca qualquer um Não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina preparar E saia do seu comum, e quando eu mandar é papum Esse movimento que ela faz papum, quando ela joga vai pra trás papum E hoje ela marca qualquer um, e quando eu mandar é papum Esse movimento que ela faz papum, quando ela joga vai pra trás papum E hoje ela marca qualquer um, e quando eu mandar, você já sabe né fio Quando eu mandar, você já sabe né fio, é só mandar pro gol e papum E hoje ela marca qualquer um, e quando eu mandar, você já sabe né fio Esse movimento que ela faz papum, quando ela joga vai pra trás papum Hoje ela marca qualquer um, e quando eu mandar E hoje ela marca qualquer um, e quando eu mandar, você já sabe né fio